Na semana passada, eu protocolei uma indicação para a prefeitura para que ela entre em entendimento com o DAE e lance um programa de refinanciamento da água de Araraquara. Durante a pandemia da Covid-19, 50% das nossas famílias têm pelo menos uma conta de água atrasada. E agora que o DAE voltou a cortar a água das nossas pessoas que têm débitos com o DAE, isso tem gerado um transtorno muito grande. É claro que o DAE parcela a dívida das pessoas, mas a gente precisa construir uma política pública ampla e arrojada que consiga reduzir as multas e retirar os juros das dívidas, parcelar no maior número de vezes possíveis para que as pessoas consigam ter a sua água de volta em casa.